Uma discussão terminou em morte em Marabá, sudeste paraense. Um homem foi atacado a facadas no meio da rua. De acordo com informações da Polícia Civil, o crime teria ocorrido nesta via da Folha 28, na Nova Marabá, próximo da Grota Criminosa. No local, as marcas de sangue denunciam o cenário da violência, em que o jovem Wesley Igreja Albuquerque, de 27 anos, foi assassinado. Ele teria discutido com um homem identificado apenas pelo nome de Goiano. Os dois teriam brigado e o Wesley saiu correndo, momento em que Goiano desferiu cerca de quatro golpes de arma branca. Buscas estão sendo feitas com o objetivo de capturá-lo. O trabalho pericial e providências preliminares já foram adotadas. Nós estamos no trabalho com o objetivo de capturar o autor. Algumas testemunhas já foram ouvidas. O SAMU chegou a ser acionado, mas o Wesley morreu antes da chegada do socorro. Diversas pessoas se aglomeraram próximo de onde ocorreu o crime. O corpo do jovem foi removido para a necrópsia. O pai de Wesley esteve no IML aguardando a liberação para o sepultamento. Ele não quis falar sobre o crime. Após o assassinato, Goiano fugiu. A Polícia Civil abriu o inquérito para investigar e está em busca de localizar o criminoso para esclarecer a motivação do assassinato. Foram julgados hoje em Belém dois acusados de participação na morte de uma jovem de 21 anos, grávida de nove meses. Ana Gabriele Silva Almeida foi executada a tiros dentro da casa da mãe, no bairro Pratinha 2, em outubro de 2020. O assassinato teria sido decretado por uma facção criminosa que acusava a vítima de repassar à polícia informações da organização. Ana Gabriele Silva de Almeida foi executada a tiros quando estava grávida de nove meses. Dois dos cinco disparos que atingiram a vítima foram direcionados à barriga da jovem de 21 anos, que perdeu a bebê. Homicídio e aborto provocado são os crimes que pesam contra os réus Daniel da Silva dos Anjos e Camila Fernando Barroso. A dupla sentou no banco dos réus na manhã desta terça-feira. Está foragido Johnny de Souza Corrêa. Os réus faziam parte de uma organização criminosa que mandou matar Ana Gabriele, por suspeitar que ela repassava informações do crime a agentes de segurança pública. Pelo menos, cinco pessoas teriam envolvimento na execução da mulher grávida de nove meses, em junho de 2020, no bairro da Pratinha, em Coraci. Um homem identificado como Bagdá, na época do homicídio, foi morto a pedido de uma facção. Em maio deste ano, um homem foi absolvido do crime. O julgamento encerrou no meio da tarde. Os réus foram condenados a 21 anos de prisão em regime fechado. Três pessoas ficaram feridas e outra morreu em um acidente de trânsito na BR-010, próximo a Paragominas. O motorista do carro perdeu o controle da direção depois que um dos pneus estourou. Na madrugada desta terça-feira, por volta das três horas da manhã, a equipe da Polícia Civil da 13ª Seccional foi acionada de um acidente que teria acontecido na entrada de uma fazenda às margens da BR-010, sentido ao município de Ulihanópolis. Segundo as informações que chegaram à nossa equipe, uma caminhonete teria capotado e os ocupantes da caminhonete, um deles, o condutor da caminhonete, teria ido a óbito. Nós recebemos a informação de que tinha ocorrido um acidente de trânsito envolvendo uma morte com mais três lesões corporais. Por volta das três horas da madrugada, a equipe se deslocou até a proximidade da fazenda Vitória e nós constatamos que tinha havido o falecimento do senhor José Antônio de 54 anos e as três vítimas foram encaminhadas à UPA para atendimento médico. Segundo informações, o pneu do veículo, da caminhonete, teria estourado, levando o motorista a perder a direção. Nós fizemos as requisições de remoção e necrópsia, perícia de local de crime e nós vamos instaurar o inquérito para ouvir as testemunhas e depois finalizar e encaminhar ao Poder Judiciário. Por conta desse tipo de acidente, alguém pode ser responsabilizado por essa vida ou é prematuro falar alguma coisa? Não, aprioristicamente não existe uma responsabilização criminal, tanto que o próprio motorista veio a óbito. Mas mesmo assim, nós instauramos o inquérito, existe a questão da coleta, do exame do sangue da vítima para saber se ele estava alcoolizado, mas isso será feito no decorrer do inquérito.